Eu me sinto vitorioso de voltar aqui, depois de 50 anos, tendo participado do pioneirismo do Projeto Vondon, ideia do professor Schwery, da UEG, que é a Universidade Estadual da Guanabara, que falou assim, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um negócio diferente. Integrar para não entregar. Foi o lema desde então que a gente cantava e gritava, eu acho sensacional. A gente recebeu o Projeto Vondon com muita alegria, com muita ansiedade, porque era uma coisa muito boa para a comunidade. Tinha aquela parte de recriação, que as crianças gostam muito, e eles traziam a saúde, que para nós é uma novidade. São inúmeras passagens de amizades feitas, de pessoas que tu conviveu, que durante um período você manteve um certo contato. E foi muito importante para a formação, sim. Naquela época, naquele momento, para a minha geração e para aqueles participantes, passaram a conhecer o que era o Brasil. Eu sou filho da primeira geração do Projeto Vondon. Em 1967, eu tinha dois anos de idade, meu pai estava terminando a faculdade de medicina. E ele veio para cá, e quando ele retornou, ele retornou cheio de experiências, contando um monte de coisa. Meu pai é um sacerdote, uma pessoa que colocou a medicina em primeiro lugar durante a vida inteira dele. Eu fico um pouco enciumado, porque eu fiquei meio órfão de pai e de amigo, mas fiquei muito bem servido como um médico, um ser humano. Ele se doou totalmente a vida inteira dele. Ele já tinha essa aptidão. E o Projeto Vondon tem certeza que aguçou isso cada vez mais. Quando eles vinham, a gente ficava maravilhado. E ele com a gente, né? E eles com a gente. Muito bom na época. Então, o Projeto Vondon fez muita diferença na minha vida, porque trouxe a arte, né? Cultura, né? Porque a cidade era muito carente e não oferecia para a comunidade, para o jovem, para as crianças, né? Hoje, com muito mais condições de comunicação, da mídia rápida, da troca de informações. Mas é uma realidade. Há muita coisa ainda a ser conhecida do que é o nosso Brasil. Tchau. 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 Tchau.